Olá, boa noite. Bom, vamos entrar numa parte um pouquinho mais polêmica, né, que são modelos de atas para assembleias ordinárias e extraordinárias. Eu vou iniciar com uma explicação, assim, geral sobre alguns aspectos e no próximo vídeo eu já entro com o modelo e começo pelas ordinárias. E é claro, como sempre faço, eu vou aproveitar a situação de mostrar o modelo, serão um pouco longas, mas eu vou mostrar alguns aspectos, algumas coisas que podem ou não acontecer, pega o exemplo quem quiser, né? Aí procura na lei, procura no meio, o nominal, se aquilo que está ali, que eu estou mostrando como exemplo, se realmente funciona daquele jeito. É sempre bom certificar das informações, né, e ter a sua, porque quando a gente pega várias, de repente alguém mostra, como eu vou mostrar, pegar outras opiniões concretas, né? Não alguém dizer ou perguntar para alguém, para um fulano de tal, não, vai na legislação, vai procurar modelos, vai ver como funciona a lei, ao que se compara, tira a sua conclusão e usa o seu. É a melhor forma de se agir com as coisas. Bom, então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, mostrar esses detalhes. O que que eu quero falar, então? Como uma parte introdutória, né? As atas, elas não são obrigatoriamente digitadas ou digitalizadas. Elas podem ser também manuscritas, então, nas três formas, não tem problema nenhum. Não pode conter rasura, não pode conter nada. Então, aí eu vou dar algumas dicas aqui em relação a isso, por exemplo, é manuscrita. Aí errou, não pode riscar. Aonde, se a pessoa percebe imediatamente que errou quando está retindo a ata, ela pode usar o termo digo, entre vírgulas, e à frente ela coloca o que pretendia na realidade, por exemplo. Somaram 65% e ela colocou 75% a secretário ou secretária. Aí digo, entre vírgulas, aqui não deveria ter. E aí coloca a forma correta. No caso também da manuscrita, que já está terminada e quando a pessoa está fazendo a releitura, né? Ou fazendo a leitura para os presentes aprovarem a ata, por exemplo. Aí, de repente, lá no meio tem algum erro. E eu vou dar um exemplo aqui, quando você faz a correção ao final, você vai usar o termo em tempo. Aí você anota a localização ou o que está errado no corpo da ata, por exemplo. Aí coloca em tempo, né? Na segunda linha, onde se lê Antônia, leia-se Antônia. Eu coloquei exemplo besta aqui, mas às vezes tem eu em fórum, sei lá, em outras coisas também, né? Então, pode-se fazer a correção dessa forma. Os números devem ser sempre grafados em algarismos e por extensos, da fração ideal, da quantidade, da data, de tudo. Os verbos, preferencialmente utilizados no passado, porque quando a assembleia ocorreu, ela está acontecendo e tudo que você registrar na ata já aconteceu. E aqui eu digo que, apesar do costume de que a redação, na redação da ata, não pode conter espaço, ou seja, ele tem que começar e ir seguindo sequencialmente, claro que pode ser assim também, mas nada impede. É como estou dizendo desde o começo. Não existem modelos padrões. Existem informações que não podem faltar. E no caso da ata, além das informações em relação à pauta, quando começou a assembleia, o quórum e essas coisas, informação fiel do que ocorreu na assembleia, sem qualquer alteração. Que é o que eu coloco aqui embaixo, quem redige é o secretário, mas o responsável pelo conteúdo da ata é o presidente. Então, o presidente vai ler e, de repente, até solicitar correções. E aí ele assina, quando ele estiver de acordo com o que o secretário fez, ele assina e o secretário assina depois e manda para registrar. É isso hoje, no próximo vídeo, o primeiro modelo. Bem pro lê, para despertar aí a criatividade e despertar também o pensamento crítico sobre o que você faz. Síndico e quem se pratica a presidir, secretariar e os próprios condôminos, porque precisa ter mudanças no mundo condominal. Está tendo muita coisa errada, gente. Vamos agir com seriedade. Muita ética. É importante. Tchau. Até a próxima sexta-feira, às 18h45. Obrigada por acompanhar. Tchau. 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 Tchau.